O município de Joara teve diversas ocorrências no setor policial neste último final de semana. Desde sexta-feira, dia 23, até domingo, dia 25 de fevereiro, muitas ocorrências registradas. Entre elas, teve o caso de uma discussão no Centro de Eventos do Dr. Geraldo, conhecido como Geraldão, e ainda tentativa de homicídio contra uma jovem de 21 anos, e fatos que chamaram a atenção como um acidente de trânsito na rua Paraguaçu Paulista. A polícia militar, neste final de semana, atendeu algumas ocorrências. No sábado, a gente pode destacar que teve uma briga, seguida de um atropelamento no Geraldão. Está tendo uma aglomeração de pessoas lá que vão ao local para escutar som automotivo, ingerir bebida alcoólica. E acabou que teve essa briga na madrugada lá, e uma pessoa acabou atropelada lá. Aqui tudo indica, foi intencional, né? A caminhonete que atropelou não estava mais no local quando a chegada da guarnição, e foi encaminhada para registrar o boletim de ocorrência. Já no domingo, tivemos aí uma tentativa de homicídio. Uma jovem de 21 anos estava em sua residência, quando chegaram lá dois rapazes e uma motocicleta. O garupa realizou seis disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a perna da vítima, enquanto ela tentava fugir. Vale salientar aí que essa vítima já teve a mãe vítima de homicídio já há algum tempo aqui em Juara. Tivemos também uma ocorrência de acidente de trânsito registrado na rua Paraguaçu, onde uma motocicleta atingiu um veículo de frente, provavelmente por descuido do condutor. E acabou que o condutor veio atingir um terceiro veículo. Foi encaminhado aí pelo SAMU e foi registrado o boletim de ocorrência também. Foi encaminhado aí.